Fala galerinha, beleza? Valto Fernandes, canal VFATuber. Desde já, já peço que se inscreva no canal, deixa o like, deixa o joinha, compartilhe para o nosso canal poder estar crescendo aí. Nos comentários, deixa lá suas dúvidas e a gente vai correr atrás de informação para poder estar compartilhando com vocês, tá? Nós estamos trabalhando aí, né? VFA motopeças, manutenção geral em motocletas de alta, média e baixa cilindrada nacionais e importados. Pessoal, isso aqui é o Comit GT, né? Motor IaSang, sistema Delphi, tá? Estamos trabalhando aí em busca de uma parceria com a Siderin, tem esse scanner aí maravilhoso, pega 5 montadoras, ajuda muito, inclusive pega na Kaczynski, mas ele não pega nesse sistema, tá? Não pega no sistema Delphi. Já tentei colocar aqui um OBDzinho 2, tá? Tem um outro para mim testar aí, se eu conseguir, se eu conseguir ligar ali na Honda, né? Na rondinha, mas na rondinha, assim, ele não dá um parâmetro muito legal, né? Isso aqui é para veículos acima de 2011 também, 2010 para cima, né? Se eu não me engano, mas isso aqui é do baratinho e não funcionou não, tá? Conectou, mas não me deu os parâmetros corretos não, tá? Isso é só uma tentativa para poder tentar conectar com essa motocicleta, porque eu não tenho, o nosso scanner não pega, né? Porque esse aqui não está pegando nela ainda, tá? Mas a Ciderin está trabalhando aí para poder pegar na Kaczynski e outras motocicletas aí. Estão sempre trabalhando para poder trazer aí maiores acesso e melhores aí nas motocicletas, entendeu? Está sempre aumentando aí a faixa de motocicleta. Então, pessoal, aqui é o seguinte, essa Kaczynski aí, Comet GTR, sistema Delphi, a gente vê os códigos aqui pelo painel, né? Outra hora eu faço o esquema aí, mas aqui só estou apresentando a motocicleta que é o pipinão da semana, né? Pipinão da semana. Pessoal, geralmente eu não trabalho com essa motocicleta, porque, infelizmente, é um pepino, né? É muito bonita, mas é um pipinão mesmo. Mas assim, né? Cliente veio, já é um colega antigo, cliente antigo, tem outras motos e aquele cliente que faz questão de estar sempre com a gente, né? Então aí a gente tem que fazer um esforço, né? Tem que fazer um esforço. Pessoal, essas motocicletas têm um sério problema em conectores. O maior defeito dessas Kaczynski, as antigas carburadas eu não tinha muito isso não, né? Porque eu já andei muito na Mirage, ano 2001, acho que 2002, se não me engano, até viajei na moto, a moto não dava esse trabalho carburado. Mas essas do sistema de injeção eletrônica são bem problemáticas por conta dos conectores, tá? E aí o que eu tô fazendo aqui? Ela veio pra cá parada, não tava nem ligando. Descobri que o problema era aqui no módulo, tá? Esse módulo já foi mexido, tem um pino quebrado, fizeram uma ponte aqui por fora, né? Por causa do pino. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, não, mas balançando as tomadas aqui, ora ela pegava, ora ela não pega, né? Fica ligado, se der uma mexidinha, morre. Então, é o famoso mau contato dos conectores aí da Comet, né? De todas elas, né? De todas as IGT aí, a Mirage, todas elas fazem isso. Então, tô desconectando aqui um por um, vou desconectar todos eles, tá? Pra poder apertar isso aqui, ó, apertar esses conectores, né? Depois encaixar na tomadinha novamente, focando, aí, um por um pra poder tirar essa folga, porque eles têm que entrar aqui, ó, na pinagem juntinha, juntinha, juntinha. E outro detalhe também, tá? Já baixei o manual dessa moto aqui, sistema Delphi, e lá não fala que a pinagem um por um bonitinho, cor do fio, né? Até fala cor do fio, mas não fala qual que é a comunicação de dados, entendeu? É bem, é bem vago, entendeu? Bem vago. Poderia ser melhor um pouquinho aí, mas já peguei manual também de outras motocicletas aí, que é até mais simples, entendeu? Mas é que faltou objetividade no manual dessa motocicleta aí, né? Que veio pra competir na época aí com as, com a Kawasaki até, né? Mas é isso aí, pessoal. Kawasaki é Kawasaki, né? E Kaczynski é Kaczynski. Eu, particularmente, gosto da Mirage carburada, acho linda, tenho vontade de ter uma, entendeu? Mas é aquela moto, bonito pra mim tirar uma foto, dar um passeiozinho, né? Então é isso aí, pessoal. É, ao decorrer do vídeo aí, né? Vou fazer mais vídeos, esse aqui vai ficar por aqui, e conforme eu for resolvendo os problemas dessa motocicleta aí, vou tá postando aí pra vocês com dicas importantíssimas. Fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau.